Bola enfiada pelo meio da defesa Chegou na hora certa O ataque tem escanteio Recebeu em boa posição Aí não, tem que jogar lá pra frente Olha o cruzamento Gabriel abriu o jogo na frente E ele recebe em boa posição Foi de peixinho Melhor de cabeça, mas errou o alvo Ele mergulhou bonito pra fazer o peixinho Faltou um pouquinho só de pontaria E o time retoma a posse de bola rapidinho Lançamento por entre a defesa Dominou a bola, pode cruzar Chocou a bola na área de qualquer jeito Faltou o capricho Vem o passe Recebeu em condições de avançar Chico E o time retoma a bola Faltou o capricho Faltou o capricho